Vai demorar muito lá, torraca. É, agora aqui tem um monte de tranqueira. É, capricha. Tira as tranqueiras. Essa era para ter tirado, né, Valti? Olha, olha só. O que é isso? Ah, é aquele coisa da geladeira. Essa é a última prateleira, né? Aqui tem a minha serra, tudo aqui dentro. Tá, tá. Vai, vai, coloca. Força. Embaixo que é o mais pior de tudo, né? A gente que tá velha tem que tá assim, crocando. É ruim. Mas também é a última, né? Não geme. Pega o martelo para empurrar ela para dentro, Valti. Essa aí vai ser fogo. Tá vendo só? Esse é o meu marido. Vale dois reais. Tá igual o filho, vale dois reais. Vem cá, segura aqui. Eu? É. A clareia aqui para mim, como é que eu vou pregar no escuro? Peraí, peraí. É que agora eu tô... Dá uma pausa aqui. Vamos dar uma pausa? E aí Eu vou começar lá.